O que vai acontecer Vai dar PT, vai dar Misturou tequila, o isquivote, caminava e brasa Vai dar PT, vai dar 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 Pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem dois anos, o que vai acontecer Pro baile muito louca, a fim de se envolver Só vai dar PT no São João, joga a mão pra cima e vem Vai ser, ser, ser Que vai acontecer Vai dar PT, vai dar Tira, tira, tira Vai dar PT, vai dar 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 Vai dar PT, misturou tequila, o isquivote, caminava e brasa Vai dar PT, vai dar 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 Mistura o tequila, whisky, bode e camina Vai embrasar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar Vai dar, vai dar PT